A camada exterior do globo terrestre flutua sobre uma camada subterrânea quente, onde as placas se deslocam e o magma emerge para formar a crista média atlântica. Este sistema vulcânico é o forno do planeta Terra que dá forma à crosta terrestre, a um ritmo que é diário. Ferva a água do mar, servindo um banquete de nutrientes às criaturas do abismo. Ocasionalmente ferve-os vivos. No lado oriental do Pacífico, ao largo da costa do México, os animais tiveram de enfrentar impassíveis a lava derretida que subitamente emergiu das crateras circundantes. Ocasionalmente ferve-os vivos. 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 Ocasionalmente ferve-os vivos.